Ui, 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 ui. Às vezes tudo o que a gente precisa dá uma variada, afinal de contas, cansou de falar o ui, e eu não sei vocês, mas eu tentei cantar essa música, se tentei vocês em casa também, e trava a mandíbula, porque é impossível falar tantas vezes o ui. Então hoje vamos ver 10 formas de falar sim em francês. Eu sou a Elisa, do Évec Elisa. A primeira forma que você já conhece é o tal do oui, oui. Se você está dando os seus primeiros passos em francês, você já vai descobrir que essas três letras, O, U, I, a gente vai falar oui, oui. Como se fosse em português apenas a letra U com a letra I. Oui, oui. É bem gostoso de falar, porque é só você abrir um sorriso. Oui, oui, très bien. Então a segunda forma de falar sim em francês, muito usada pelos franceses, é repetir duas vezes o oui. Então qualquer coisa que eles queiram falar sim, eles falam muitas vezes. Oui, 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 oui. Inclusive vou contar até para vocês um segredo. Existe um personagem que vocês podem descobrir no YouTube que chama oui, oui em francês, de tanto que isso é usado. A terceira forma é uma forma um pouco esquisita. Eles enchem de ar e eles falam oui, oui, oui. E aí se você já foi para a França ou se você for para a França, eu te convido a abrir os seus ouvidos para ouvir como os franceses gostam de colocar ar na garganta para falar oui, ou ainda oui. Agora, em um contexto mais informal, existem duas formas de falar sim que você pode usar. A primeira e mais conhecida é o ué, ué. Não é ué como em português. A gente escreve agora o u a i s, ué, ué, que quer dizer aham ou é, sim, ué. E ainda uma forma mais informal ainda seria uep, uep, que é mais usada para confirmar em um final de frase. Uep, uep. Agora, digamos que você queira concordar completamente com o que a outra pessoa está falando. Então você pode falar carrément, carrément, carrément. Carré significa quadrado. Carrément, quadradamente, completamente. Carrément, carrément. Ou ainda outra forma é falar tout à fait, tout à fait, tout à fait. São três palavrinhas, mas eu grudo a primeira com a segunda porque eu faço a liaison. E aí fica tout à fait, tout à fait, tout à fait. Fala sério, essa é bem legal de falar. Tout à fait. Quando você quer falar sim, mas com o sentido de claro, em português eu poderia simplesmente mudar a entonação e falar sim. Mas em francês eu posso usar évidemment, évidemment. E aí presta atenção, eu escrevo évidemment, mas eu falo évidemment. Evidemment. Outra opção é usar o bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aqui é uma ótima ocasião de você realmente treinar a sua articulação. Então articula junto comigo. Bien sûr, bien sûr. Mais uma opção é usar o nosso certainement, certainement, certamente, certainement, certainement. Percebam que o N aqui no meio, ele praticamente desaparece. Eu não falo certainement, mas eu falo certainement, certainement. E aí trazido do inglês temos o nosso ok. Como é ok em francês? Será que se usa também? Oui, mas você vai falar com o sotaque francês. E você vai falar ok. Ok, ok. Ça marche. Ok. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Agora me conte quais dessas formas você ainda não conhecia ou você ainda não usava quando você fala francês. Porque eu tô falando no passado, porque agora você vai começar a usar. E a gente vai começar da seguinte forma. Você quer falar francês? Me responda de forma afirmativa, eu espero, aqui embaixo nos comentários, usando alguma das 10 novas formas de falar sim em francês que você aprendeu hoje. E cette vidéo a été faite especialmente por Vivian Chiemi, mon élève. Coucou, Vivian. E je suis sûre que tu as aprendi de nouvelles formas de dire oui en francês. Alors j'attends tes commentaires ici en bas. Hum, qual será meu novo sonho? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Éveque Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!